Olá, sou Sandra Trajano, bancária e atual presidenta interina do Sindicato dos Bancários de Pernambuco. Estou convocando todos os sindicalistas, aliás, todos os trabalhadores e trabalhadoras de todos os ramos, mas em especial do ramo financeiro, para que nessa próxima sexta-feira, dia 10, estejamos juntos no movimento Fora Bolsonaro. É necessário que todos, mas todas e todos nós, estejamos juntos nesse momento, porque precisamos dar um basta nesse governo. Pernambuco estará presente, o ramo financeiro estará presente com a hashtag Fora Bolsonaro. Convido a todas e todos para nos unirmos para o nosso objetivo, que é dar um fim neste desgoverno que está colocado para nós.